Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Começa agora o Você na TV, aqui na RedeTV. Preste atenção, hoje o nosso programa vai dar o que falar. O nosso programa vai ter muita polêmica, segredos fortes. Você vai ver imagens impressionantes, imagens de investigação. Teremos aqui imagens que você jamais poderia imaginar. Vocês vão ficar de olho grudado. Uma mãe tem um segredo fortíssimo. O que ela vai revelar é uma coisa grave, muito, mas muito grave. Isso pode estar acontecendo em muitas famílias. Ela procurou a nossa produção, a nossa repórter, Marcela. Foi conversar com essa mãe, chamada Cristiane. Vamos ver, coloca aí. João, a Cristiane tem 42 anos e é mãe da Emily, que tem 18. Perfeito. Ela escreveu para a nossa produção e disse que não aguenta mais não ser valorizada pela filha. Pelo que eu sei, é outra coisa. Por esse motivo, ela tem um segredo muito forte para revelar para a Emily. E o clima vai ficar pesado. E agora, então, eu estou indo para Guarulhos e vou saber mais sobre essa história. A nossa repórter, Marcela, vai até a cidade de Guarulhos, próximo aqui de São Paulo, conversar com a Cristiane. Prepare-se que vocês vão ficar impressionados com a revelação dessa mãe. Nós acabamos de chegar aqui no Parque Continental em Guarulhos. São mais ou menos 6 horas da tarde e a Emily está estudando. Então, a Cristiane pediu para que nós viéssemos esse horário propositalmente para poder conversar mais tranquilo. Número 103, é isso, o endereço. Eu vou ver se ela está pronta para falar com a gente. Vocês vão ficar chocados, vocês vão ficar impressionados com o que vai acontecer. Por que você escreveu no e-mail, diz que não se sente valorizada pela sua própria filha? Ah, porque, assim, ela não dá valor para mim, não me respeita, me responde mal, sabe? Eu já estou cansada de tudo isso, não aguento mais. Segura aí, segura aí, para aí, para aí. Vamos chamar, então, essa filha, a Emily, para ouvir tudo. Emily, pode entrar. Como vai você? Tudo bem? Vou bem. Olha só, uma coisa muito chata. Senta aqui, por favor. Sua mãe procurou o programa, pode sentar, fique à vontade, dizendo que tem um segredo. Eu acho o segredo uma das coisas mais fortes que nós já tivemos aqui. Nós vamos encontrar aqui uma situação de mãe e filha seríssimo. Sua mãe, eu assisti essas imagens, eu sei o que está ali. Eu vou te prevenir, é muito sério, você que está vendo o programa, preste atenção. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, preste atenção. Você imaginava que era sua mãe que estaria falando contigo? Não, eu fiquei sabendo na hora que eu cheguei aqui, eu quero saber o que ela quer falar. Você quer ver mesmo? Lógico. Está consciente? Não, eu vim aqui para isso, né? Alguém te obrigou a ficar aqui? Não, eu estou aqui porque eu quero descobrir o que ela quer falar para mim. Muito bem, ali naquela tela que você vai ver, combinado? Combinado. Posso colocar? Pode, demorou. Vocês vão ficar impressionados, impressionados. Coloca lá. Cristiane, o que está acontecendo? Por que você escreveu no e-mail, diz que não se sente valorizada pela sua própria filha? Ah, porque assim, ela não dá valor para mim, não me respeita, me responde mal, sabe? Eu já estou cansada de tudo isso, não aguento mais, entendeu? Estou muito triste com essa situação, não sei o que fazer mais, entendeu? Nossa, eu não faço isso. Eu tento fazer o possível para ela, faço o que posso, mas assim, ela não me dá valor, sabe? Me xinga, me xinga de tudo quanto é nome. Não, que absurdo, eu nunca falei isso. Eu peço para ela não sair, ela sai, bate a porta, não me escuta, nunca, sabe? Eu ando muito triste, chateada. É mentira o que a sua mãe está dizendo? Eu nunca fiz isso, João, nunca fiz isso. Você é uma boa filha? Me diz, às vezes, eu vou tomar contra isso, entendeu? Sente que ela tem um carinho de filha com você? Não, não sinto nada disso. Eu sinto que ela me despreza, e muito, sabe? Ela que faz isso? Para ir para a escola? Ela que faz isso, João. Nossa, é um sacrifício. Quando ela era pequena, ela não era assim, sabe? Eu dei de tudo para ela, fiz de tudo, mas nunca. Quando ela era pequena, ela me respeitava. A partir do momento que ela começou a ter 12 anos, que começou a conhecer amiguinhos, sair com os amiguinhos, já começou a me desrespeitar, sabe? Ciúmes, ela não gosta de sair. E assim, eu fiquei muito triste com essa situação, porque sabe, quando a gente cria o filho, dá tudo, dá carinho, sabe? Trabalhei para caramba para dar tudo de bom para ela, mas ela não me valoriza de jeito algum. E por que você acha que a Emily se tornou essa menina, tão diferente de como ela era quando era criança? Você acha que você falhou na criação, Cris? Você se sente culpada? Não, eu não me sinto culpada, entendeu? Porque assim, eu fiz de tudo o que eu podia fazer por ela, né? Dei amor, dei carinho. Ela nunca fez isso para mim. Mas assim, acho que foi esse o meu erro. Eu errei nessa maneira, porque eu fiz de tudo. Nossa, tudo o que ela queria, eu sempre fiz, sempre dei. E eu acho que o erro das mães são esse. A partir do momento que o filho pede, você vai lá, faz. Você trabalha que nem uma condenada para dar de tudo o que eles querem. Carinho, amor, dedicação. Me dediquei sempre, entendeu? Nunca faltei nas coisas dela. Sempre fiz por onde, entendeu? E o carinho que ela me dá é esse, revolta. Ela é revoltada, você precisa ver, ela bate a porta. Ela não me compreende, não me dá um carinho, nada. Meu Deus. Está emocionada, Emile. A Emile está chorando. É, dá para ver que você sente vergonha de tudo isso que está acontecendo, né? Que te faz mal até de falar, você se sente mal. Isso não é verdade, Emile? Por que você resolveu procurar, então, a televisão? Não, João, eu nunca fiz isso. Procurando você na TV, Cris. Olha, eu resolvi procurar a televisão, por quê? Porque eu estou cansada de tudo isso. E eu queria deixar, assim, para as mães, não fazer de tudo para os seus filhos. Porque, assim, a gente faz, faz, mas eles não valorizam a gente. Eu sempre valorizei ela. Eu sempre fiz o que eu sempre fiz. Quando eles crescem, eles não querem nem saber de você. É uma revolta. Só quer saber dos amigos. Só amigos. Os amigos deles são mais importantes. É, mal companhia. Eles não estão nem aí para você. E só te xinga. Só sabe te xingar. Então, vocês ficam... Nós ficamos deprimidas com isso, entendeu? Bom, mas a Emily tem 18 anos, né? É uma jovem. Uma menina ainda. Talvez ela não tenha maturidade. Não tenha força para encarar o seu segredo. Para encarar isso que você vai fazer. Você tem consciência disso? Está disposta? Talvez você traumatize sua filha. Talvez ela fique perdida. Talvez ela não saiba assimilar tudo isso. Eu não estou nem aí para ela. Por quê? Eu já cansei de ser... Ela já mudou, você viu? Sua mãe já mudou de negócio. Você está vendo, né? Não sou eu. Eu não devo fazer a mão na cabeça dela. Entendeu? Se ela quiser, ela que se vire. Ela não quer ser matura? Então, ela vai ser. Ela se vire. Fica com os amigos dela. Se vira. Não quero saber dessa situação. Sua mãe é estranha. Eu vou revelar meu segredo, sim. Eu acho que uma mãe nunca falaria isso para o filho, né? Fique ela com raiva. Se ela quiser... É um absurdo isso que ela está fazendo. Vai aprender a ser gente. Vai aprender a ser adulta do jeito da maneira dela. Porque eu cansei. Meu Deus! Que loucura! Você está decidida, então? Estou. Responsabilidade é toda sua, Cristiane. Sim. Se ela quiser me procurar, se ela gostar realmente de mim, ela vai atrás de mim. Se não, eu vou esquecer dela e ela também pode esquecer de mim. Que isso, mamãe? Não pode falar isso de um filho. Agora eu decidi. Você está entendendo agora? Agora eu quero saber o seu segredo. Decidiu mesmo. Então está decidido. Quero saber o que ela quer falar. É o seu direito também, como mãe, né, João? Claro. Então está. Você pode olhar para aquela câmera, Cristiane. Pode revelar o seu segredo. O meu segredo é que ela... Segura aqui! Vou chamar a sua mãe que ela está aqui e ela vai te falar pessoalmente aqui. Cristiane, pode entrar. Eu acho bom. Tudo bem? Sua filha. Senta aqui. O que foi que aconteceu? Você não presta. Para de te fazer de inocente. Que você é nada inocente. Não, mãe. Não vem nada dessas ideias, tá? Você não vem com essas ideias, não. João, é sério. Por favor, você viu o que ela falou de mim, João? Calma. Senta aqui. Você viu, mãe? Você quer estar levantada aqui e vai te fazer de uma cara que você não presta. Não, calma, calma. Agora a gente veio aqui em rede nacional. Agora eu vou falar o que ela é. Entendeu? Porque nada do que ela falou ali, João, não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com aquela loucura desse jeito que ela falou. Entendeu? Então pode falar na minha cara. Eu quero que vocês sentem, 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 sentem. Fala na minha cara. Fala no microfone, Cristiane. Você é desnaturada, você não presta. Ah, desnaturada? Você pega, eu peço para você não sair, você me deixar lá sozinha. Você não liga para mim. Você nunca fez nada por mim. Nada. Você não lavou a louça para mim. Você deixa o copo lá para me pegar. Eu não sou a sua empregada. Mãe, quando eu vou lavar, sabe o que a senhora fala para mim? Agora eu vou falar para você, João, e para todo mundo que está assistindo aqui a gente. O quê? Ela pega, ela fala para mim. Você lava isso daí igual o seu nariz. Você faz tudo errado. Então deixa isso daí. Se é para deixar sujo, então deixa do jeito que está, entendeu? Porque você não presta. Você pega e sai com seus amigos. Por que você fala assim com a sua filha? Porque ela é uma filha desnaturada, João. Mas o que ela faz então mal para você? Ela me responde. Ela chega até quase a me bater. Mentira, João. Não, espera aí. Tem alguma coisa errada aí. Sai de casa. Essa mulher não tem cara que faz isso. Agora, ela quer se fazer de inocente? Ela não é nada disso que ela está mostrando aqui. Ela quer só dar uma bibope aqui. Só para os outros verem dela. Mas me diga uma coisa, me diga o seguinte. Você tem quantos filhos? Eu só tenho ela. Vem cá, mas ela foi uma filha desejada? Não, eu sempre fiz tudo por ela. Não, eu quero saber. A minha pergunta é o seguinte. Do jeito que você está tratando a sua filha aqui, pelo que eu estou vendo, você desejou ter essa filha? Não, eu não desejei. Eu não desejei, nem queria. Você não queria ter a filha? Não queria. Por que você não quis ter a filha? Ela não queria, mas ela queria. Eu tinha deixado ela no hospital. Mas pera um pouquinho. Por que que teve? Porque ela veio do nada. Veio do nada? E ela tem culpa? Ela tem. Você bota ela no mundo e ela que tem culpa? Tem culpa, toda a culpa. Você não desejou ela? Não desejei. Essa gravidez que eu tive dela não foi desejada. Não era isso que você queria? Não. E precisa ajudar a Damina por causa disso? Eu deveria ter deixado ela lá no hospital. Pelo amor de Deus. Opa, ô, ô. Pelo menos ela era no estômago, ela estava bem lá. Você está indo foda demais. Olha, se tem uma pessoa que defende mãe aqui, quem me conhece sabe, o auditório, o telespectador, sou eu. Não tem pessoa que mais defende mãe aqui. Né, Juju? Agora, você está extrapolando. Você está dizendo primeiro que nunca queria ter o filho. Mas eu tive ela e ela nunca me respeitou. Ela falou, você só sai com os seus amigos. Olha por que que eu saio só com os meus amigos. Olha por que eu vivo praticamente na rua. Porque para eu ficar com ela, praticamente assim, eu não vou ter vida, entendeu? Olha como ela me trata. Agora imagina a vergonha que eu passo na frente dos meus amigos. Então, por que você me responde? Mãe, eu te respondo porque você sempre me tratou assim. Você me ensinou a ser assim. Eu te ensinei, não. Você me ensinou a ser assim. Eu dei educação para você, mas você não tem um pingo de educação. Mãe, a educação que eu tenho... Peraí, Cristiano, eu não quero me meter nessa história, mas vem cá. Uma pessoa que diz que teve uma filha, por acaso, que você não quis ter feito, foi uma filha desejada, e que você não gosta da sua filha, foi o que você deu a entender. É verdade isso? Não, eu não gosto dela. Não gosto, não quero saber dela. Então, minha querida, como é que você pode ter respeito da sua filha, se você diz isso desde quando ela nasceu? Pelo que eu estou vendo. Você de casa, não leve isso como exemplo, não leve isso como exemplo. Você dizer que devia ter deixado a sua filha lá no hospital quando ela nasceu, é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Eu não acho uma coisa saudável se falar. Eu sei, João, mas pensa. Você gosta da sua filha? Não, eu não quero ela, eu não gosto dela. Então, meu querido, agora imagina, eu sou sozinha no mundo, João. Se não fosse a minha avó e o meu filho... Você tem pai? Eu não tenho pai. Eu não quero saber se você tem pai ou não. Que barbaridade, meu. Que barbaridade. O problema é seu, você se vira. Se vira como? A minha tem 18 anos. Olha o estado da tua filha, uma menina jovem, bonita. Você deve ter orgulho da tua filha. Eu não tenho orgulho dessa coisa, não. Por que você não... Coisa, não, ela é tua filha. Eu não quero saber. Ela que se vira, ela está dando uma de coitada aqui? Por que lá ela quer avançar em cima de mim? Mas ela está chorando, está dando importada? Ela não deve fazer isso também, mas você também. Pelo que eu estou vendo aqui, todo dia tu diz para a mulher fazer isso, fazer aquilo. Você, se você está dizendo na televisão que você nunca quis ter... Nunca quis que ela nascesse. E pior, e pior, deveria ter deixado lá no hospital quando nasceu. Você quer que essa moça fique o quê? A menina fica revoltada mesmo. O problema é dela. O problema é seu, que é a mãe dela. Ela sempre fala isso para mim, João. Olha, ela ainda quer ter razão. Ela sempre fala isso para mim, que ela nunca me quis, que ela deveria ter me deixado no hospital, porque eu não faço ela feliz, entendeu? Que eu que estrago a vida dela. E assim, ela fala, bota a porta. Se eu bota a porta é por causa do jeito que ela me trata. Vê se pode. E outra coisa, é verdade o seu segredo? É verdade. Você vai acabar com a vida dessa moça. Eu não quero nem saber, eu quero que ela se dane. Mas se dane a tua filha, meu. Ah, não quero nem saber. O problema é dela, ela se pire. Olha, eu quero dizer para você, nós chegamos ao fim do mundo. Olha, o fim do mundo não é que vai explodir uma bomba, que vai estar aí no seu... Até pode um dia, Deus livre e guarde que eu não esteja aqui. Mas, do jeito que o mundo anda, falam de bomba atômica, não sei o quê. Bom, não. O mundo já está acabando agora. Com esse tipo de situação, onde mães e filhos se tratam assim. Se inacab... Gente, presta atenção. Às vezes eu deixo de ser apresentador e me envolvo, é mais forte do que eu. Volto a dizer, não tem pessoa que mais defende mãe aqui do que eu. Agora, tem coisas também que não dá para defender. É indefensável. Me diga uma coisa. Como é que pode uma família ser feliz? Como é que pode essa jovem formar uma família, a família dela, um dia ser mãe, ter marido, formar a família dela. Se a própria mãe dela que está aqui diz que quer que ela se dane, que ela se lixe. Jesus devia ter deixado no hospital quando nasceu. Que não quer... Vem cá. João, eu não quero saber. O pai dela foi embora e me deixou sozinha sem saber o que fazer. Então, quer dizer... Aí, ela nasceu e eu fiquei por aí. Querida, dá licença. Sobremato ela. Ninguém engravida sozinho. Peraí. Ela quiser ela se vira. Ninguém engravida sozinho. Não, João. Ninguém engravida sozinho. Tudo bem, eu concordo. Só que eu fiquei sozinha. Você acha o quê? Mas ela tem culpa? Tem. Você acha que prejudicou a tua vida? Prejudicou a minha vida. Eu fiquei sozinha com ela no colo, sem ter o que fazer da minha vida. Não podia trabalhar. E aí, como eu fiquei? Olha, eu quero assim, preparar meu futuro, sabe? Porque mesmo eu não tendo ela do meu lado, agora, eu quero assim, futuramente, sabe? Ter o meu emprego, entendeu? Ter a minha casa, entendeu? Ter o meu filho e tratar o meu filho não assim, entendeu? Do jeito que ela me trata. Você trata do jeito que você quiser seu filho, minha filha. É que nem um rei, entende? Claro, claro. Agora, assim... Ah, você queria que eu tratasse você como rainha. Eu quero assim. Não é isso, mãe. Não, você queria que você me tratasse um pouco melhor. Bom, você tá pronta pra revelar um segredo pra ela? Eu estou. Você tá ajudando demais dessa moça aqui. Não quero saber. Eu quero que ela se dane. O quê? Eu quero que ela se dane. Mas ela é tua. Você não pode falar assim com a tua filha. Fala, João. Bom, você tá pronta pra revelar o segredo? Eu estou. É isso que você quer fazer? É isso que eu quero fazer. Eu vou dizer uma coisa pra essa mina. Emily, você tá mal, você não tá bem. Eu imagino que você deve passar em casa, ouvir todo dia isso aí. Ela realmente foi infeliz com o seu pai e tá jogando toda a culpa em cima de você. É o que eu posso perceber. E outra coisa, se ela não teve uma juventude saudável, ou não foi uma juventude como ela queria, a culpa não é sua, porque você não pediu pra nascer. Começa por aí. E outra coisa que eu vou te dizer, por mais que ela tenha se esforçado pra botar você como uma pessoa de pé, com saúde e tudo, é obrigação. É obrigação. Agora também não pode mostrar... Eu não vejo obrigação nisso, João. Eu não vejo obrigação. Você tem que dar educação pra menina, você tem que criar menina, tem que voltar pra escola. Eu acho que esse é papel de mãe, né? Dar o respeito, né? Ela não é sua escrava, ela é sua filha. Não, mas ela também não me respeita, eu vou fazer o quê? Você vai revelar o segredo. Eu vou. Tá pronta? Eu estou. É isso que você quer fazer? É. Bom, antes, fica só aqui que você vai ver. Você tá falando de mãe e filha? Eu vou chamar... Então você não tem irmão, né? Não. Não tem. Então você vai ver uma coisa. Eu quero só chamar a Regiane aqui. Regiane, pode entrar, Regiane. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Regiane, você tá ouvindo essa mãe falar? Tô ouvindo, sim. A tua mãe é assim? Não, porque na verdade eu não tenho mais mãe, né? Sim, me perdoe, é meu sentimento. Mas quando a sua mãe era viva, ela era assim com você? Nunca. Nunca. Nunca? Isso é o que ela tá fazendo, é monstruoso. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Pra mim, ela é um monstro. Não, minha querida. Pra mim, ela é um monstro. Por quê? Você é um monstro. A vida é minha e dela. Ela tem que resolver comigo em casa. Não tem nada a ver com a sua vida, mas tem um ponente pra mim. O problema é meu e dela. Isso não é papel de mãe. Obrigada. Obrigada, é isso mesmo. Ela tem que fazer papel de mãe. É sua obrigação. Se você pôs ela no mundo, você não fez ela sozinha. Deixa eu resolver com ela. É sua obrigação. Dá licença. Mãe, tenha respeito, pelo menos aqui, né? A gente tá numa emissora de TV, aqui no programa do Show Class. Respeitar o quê? Ela já entrou falando de mim, eu nem conheço. Bom, eu sei. Mas numa situação dessa, não tem como ficar quieta. Eu nem conheço você. Você é um bom sua. É o que eu tô dizendo, é impossível. Não conhece, mas pode crescer agora. Eu imagino ter um espectador em casa. Olha como ela é. Fica quieta. Mas é mais fácil ter amor de um estranho do que uma pessoa dessa. Exatamente. Você concorda? Eu concordo. Olha isso aí. Então, João. Ela não tem conexão, ela tem um pedra no meio de um inocente. Você vai revelar o segredo pra você. Eu só vou chamar, você tem um segredo pra sua irmã, não é isso? Tenho sim. Que também é uma coisa fortíssima. É arrasador. É arrasador. Apesar que eu vou passar como monstro também. Não, mas perto do que ela vai falar também. O teu não é leve, não. Mas o dela, meu Deus. Posso chamar tua irmã Raíza? Pode, sim. Você é uma mulher muito bonita, hein? Obrigada. Você é uma mulher muito bonita. Obrigada. Vocês duas, lógico, duas moças, estilos diferentes, beleza diferente também. Obrigada. São bonitas. Raíza, pode entrar, Raíza. O que você tá fazendo aqui, Jane? Tô fazendo o que eu tinha que fazer há muitos anos já. O que ninguém teve coragem de fazer, a família não teve coragem, eu aqui vim fazer. Você tá fazendo por quê? Tá com medo de mim? Com medo do quê? Não, você tá fazendo. Não, eu vim aqui pra conversar, porque educação eu tenho. Eu tenho que falar o que tá engasgado na minha garganta faz anos. Ah, mas você não podia falar em casa. Você tem que vir aqui pra falar uma coisa. Não, porque assim, sabe qual é a verdade? Faz muitos anos, assim, que eu dou pra entender que tem uma coisa, algum problema com você, só que você não se toca. É inveja. Então, acontece, você fica muito nas lágrimas dos seus irmãos. Ah. Sabe, eu tento falar, aí seus irmãos começam, né, com a sonça da Raíza. Não, não vai falar pra Raíza, não sei o quê. Então, acontece, hoje, eu mandei um e-mail aqui na RedeTV, viu, João? Pra me revelar aqui um segredo pra ela. Não, eu vou te falar uma coisa da coisa. Uma coisa que anos estão engasgados, anos. Eu só vou te falar uma coisa a você. Eu quis falar aqui, que eu adoro. Hoje o programa tá muito forte. Eu vou seguir, nós temos um segredo aqui. O que essa mãe vai revelar pra filha, bom, eu já tô chocado do que ela tá falando com a filha. Bom, imagina o que... Vocês imaginam, então, o segredo qual é. Vocês imaginam o que vai vir por aí. Agora, o que essa moça vai revelar pra irmã, Eu não acho que você vai passar pro papel de monstro, não. Não vai passar pro papel de monstro. Sabe por que você não vai passar pro papel de monstro? Porque, simplesmente, você vai dar até uma letra. Só um minutinho, só... Calma, calma. Você não vai discutir com a tua filha aqui, calma. Só um minutinho. É o seguinte, preste bem atenção que eu vou te dizer. Essa tua irmã... As pessoas podem pensar que você vai passar pro papel de monstro, como você falou, Por causa do segredo que você vai contar. Mas não que você tenha sido. Verdade. Agora, o sofrimento que você vai passar aqui, eu não desejo a inimigo. Eu não desejo a inimigo. E olha, é uma coisa grave, gente. Gravíssima. Seríssima. Preste bem atenção. Cada dia que passa, eu fico imaginando como é que as coisas acontecem na vida das pessoas. Será que é por acaso? Às vezes não é por acaso. Ou destino. Porque esta irmã, você tem 36 anos. 36 anos. Você tá com 21 anos, é isso? 21 anos. Você são só as duas? Não, somos nós duas e mais três irmãos. Três irmãos? Isso. Você acha isso normal? Lógico que não. Eu sou mãe de três filhos. Você é mãe de três filhos? Você é mãe? Eu sou mãe de três filhos. Você é... Problema seu. Ele tá perguntando pra mim. Problema seu. Problema meu mesmo. Você é uma boa mãe. Ótima mãe. Ótima mãe. Mãe, para de ser uma educada em rede nacional. Então, pra você ver... Sabe o que é a verdade? Sabe o tempo na sua cabeça? Você acha que isso aqui vai te fazer falta? No quê? Fica na sua. Você tem o seu problema aí pra resolver. Porque você não resolve o seu aí. Não, só que ele perguntou pra mim. Porque ele perguntou pra mim. Então não fala nada. É o seguinte. É o seguinte. Você vai ter muito que pagar. Só que eu te focar. Você tá com inveja dela. Eu quero falar. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu não tive a minha mãe. Não conheci a minha mãe. Perdi a minha mãe com sete meses. E se eu tivesse, eu tenho certeza que ela teria sido totalmente diferente do que você é. Porque isso pra mim é um lixo. Você não é uma mãe. Desculpa falar, mas você não é uma mãe. Tá, só que vocês têm que cuidar do problema de vocês e deixar o nosso que a gente resolve. Então não vamos revelar o segredo. Mas quem vai revelar o segredo primeiro é você. Vou sim, João. Veja a hora. É o seguinte. É muito triste. Olha, eu... É de partir o coração. Tô falando sério. Tem que vergonha em meio da sua cara. Eu tô falando sério. É de partir o coração. É de partir o coração. O segredo da Regiane é muito forte. Eu acho que as pessoas em casa... É o que eu digo sempre. Todo mundo tem um segredo. Um é um segredo menor, um pouquinho mais forte. E outros gravíssimos. Arrasadores. Esse é arrasador. Como é que você consegue todo esse tempo? Diz pra mim. Ah, João, que é assim, né? Ela vai sempre na minha casa e meus irmãos também. Só que assim. Por ela ser. Porque eu acho que ela é uma mulher muito sonsa. Uma mulher muito sonsa. Eu sonsa. Então acontece o quê, João? O João perguntou pra mim. Contrário de você, Periquete. Então acontece o quê? Ah, os meus irmãos, acontece. Se defende muito ela, fica muito nas costas do meu irmão. Só que sempre em casa, assim... Minha filha, não fica nas costas de ninguém. Depende disso só de mim, meu bem. Porque eu brigo muito com ela. Pego muito no pé dela. Porque ela sai da minha casa. Vive com o homem na minha casa. Lava a zopadela. Lava a zopadela. Não, ninguém que te ajuda. Lava a zopadela. Você vai com o problema com seus filhos, sei lá mais o quê. Não, mas eu pago. É o mínimo que você faz o que eu faço com você. Meu bem, sou eu. Não interessa. Quem tá lá. Só que agora eu quero ver. Quero te ajudar agora, então, João. Eu quero aproveitar que eles não estão aqui. Ah, Raíssa, pode me ajudar. Só um minutinho, deixa eu ver. Bom, você tá pronto pra revelar o segredo? Eu tô pronta, sim. Tô pronta. Então, do jeito que você quiser, como você quiser, você vai revelar o segredo, porque em seguida aquela mãe vai revelar o segredo. Pode falar, João? Pode falar, do jeito que você quiser. Olha, Raíssa, você lembra que falaram, né? A família falou que a mãe morreu de câncer, né? Ah, continua. Só que a verdade não é essa. Ah, não. Não. E qual que é a verdade? Sabe qual que é a verdade? Que é o seguinte, o que ninguém nunca teve coragem de falar pra você, eu vou falar aqui hoje. A mãe morreu de desgosto. A mãe morreu, deu depressão, pós-parto. Desgosto que você deu pra ela, né? Pelo fato de ter gerado você. Desgosto que você deu pra ela. Então, eu tô falando. Por ela ter gerado você, então, de tanto desgosto ela teve ter gerado você, ela teve depressão pós-parto e faleceu. Não foi câncer nenhum. Porque eu já tinha desconfiado que tinha algum problema errado. Só que na época eu perguntei pro pai. Há 20 anos atrás, não, não tem nada errado. Mas falei, não, tem alguma coisa. Só que o pai sempre, né, cobertando, o pai e os irmãos. Aí a tia, minha mais próxima, João, um dia pegou e falou, não, porque eu achei que eu achava ela estranha. Minha mãe, na época, agia assim na doença, assim, falavam que era doença de câncer, mas não tinha caído o cabelo. Só um minutinho você, só um minutinho. É o seguinte, deixa eu te falar. Pobre Maceio. Só um minutinho você, Gani, só um minutinho aqui. A coisa também é séria isso. É o seguinte. A sua mãe não faleceu de câncer. Não, ela morreu. Ela faleceu... Ela morreu desgosto por ter tido ela. Então, pra mim, é culpa dela. Peraí, calma. Pós-parto, o teu problema não é depressão pós-parto, o teu problema é muito mais sério. É o seguinte, o que não deixa de ser depressão pós-parto é uma coisa muito séria. Muitas mulheres têm esse mal. Infelizmente, é uma doença. Uma coisa que abala. Obviamente, ela não quer falar aqui o motivo que levou a mãe a falecer. O motivo é ela. O motivo é ela. Ela foi. Você. É isso que eu estou dizendo para o João. O motivo é você, minha filha. E essa depressão a levou a tomar uma atitude. É isso? Não, na verdade... Não, não, não. Não conte. É melhor não falar. Vamos poupar para não... Não, começou agora a presina. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vou falar sim. Não, não. Porque é o seguinte. Não é legal falar esse tipo de coisa. Eu vou explicar porque para a gente não alimentar quem está vendo o programa, pensar bobagem. Não, João. Ela não veio até aqui. Então, você não veio para a conta. A única coisa que eu falo. Deixa eu falar. Vou falar. Não, não. É demais. É muito forte. Vou falar sim. Não, é muito forte. É o seguinte. A pessoa... Só tem uma pessoa que pode tirar a nossa vida. Quem é? É Deus. Deu para entender o que aconteceu, né? Então, vamos falar dessa forma. Então, gente. Quem tiver depressão. Quem tiver algum problema. Mesmo pós-parto. Mesmo... Em qualquer situação. Sem medo do pânico. Qualquer coisa. Vá se cuidar. Vá se cuidar. Vá fazer uma terapia. Vá fazer um tratamento psicológico. O que não tiver condições financeiras. Hoje, já o SUS faz isso. Vá. Vá. Procure ajuda. Procure. Pelo amor de Deus. Para que não aconteça o que aconteceu aqui. Eu acho o seguinte. Vocês têm que conversar. Eu acho que agora é o momento de vocês se unirem. O momento de vocês se unirem. Vai por mim. É a minha opinião. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Tua mãe não fez aquilo que ela está dizendo por culpa sua não. Não bota essa culpa. Não deixe que ninguém bote essa culpa em você. Você não tem culpa de nada. Muito pelo contrário. Você é uma mulher bonita e jovem. Não, não coloca a culpa em mim. Não coloca nela. Foi culpa sua sim. Fica tranquilo. É culpa sua sim. Vai com ela. Foi culpa sua. Não calma. Não culpe sua irmã. É culpa dela, João. Não culpe sua irmã. Minha mãe faleceu por culpa dela. Você é mãe. Você sabe o que é isso. Essa família unida. Você tem que apoiar sua irmã. É muito triste isso. É muito triste. Bom, chegou a hora. Não tem como. Você vai ter que revelar o segredo para sua filha. Você quer uma água ou é a minha? Está bem? Eu estou também. Está nervosa. Você vai ficar realmente muito indignada. Muito indignada. Não, João. Ela está se fazendo de inocente aqui. Eu só queria ter uma mãe, entendeu? Mas você não vai ter. Que foi uma coisa que eu nunca tive na minha vida toda. E nem vai ter. Que barbaridade. Me diga uma coisa. Você está preparada para revelar o segredo? Sim, estou. Você tem absoluta certeza e segurança do que você vai falar aqui para o Brasil inteiro para a sua filha? Certeza. Você já viu como é que está a situação aqui para o teu lado? Não quero saber. Bom, tudo bem. Não estou nem aí para a vida dela. Querida, a vida é tua. Você faz dela o que você quiser. Pelo amor de Deus, quem sou eu para dar palpite na sua vida? Eu só estou dando a minha opinião? Não, eu só queria ter uma mãe. A vida é minha e dela, a gente vai resolver. A minha vida toda, eu sempre quis ter uma mãe, entendeu? Que foi coisa que eu nunca tive, entendeu? Aí eu vejo, eu vejo assim, as minhas amigas, né? Quando eu estudava, minhas amigas iam lá, os pais dela, ia lá, buscava elas na escola, sabe? Pai, mãe, todo aquele carinho, sabe? Eu fazia isso, mas você lembra o que você fazia comigo? Não, mãe, você nunca fez isso. Você lembra o que você fazia comigo? Ela preferia, assim, uma distância muito longa, sabe? Ela não me dava nem dinheiro de condução, quando eu tinha 7 anos. Peraí, do jeito que você fala, até parece que você odeia a tua filha. Ah, eu não quero nem saber, agora eu odeio mesmo. Não, você fala de uma forma que você tem o dedo. Estou com raiva dela. Raiva? Raiva, e muita, do que ela fez comigo. Mas, querida, o que ela fez? Desde os 12 anos, ela vem me tratando mal, agora ela quer dar uma dificuldade. Querida, mas você disse que não queria, você queria deixar a filha no hospital, você falou tudo isso para a mulher? Do jeito que ela me tratava, era o melhor. Ela sempre falou isso para mim, queria deixar ela no hospital. Peraí, recém-nascida, você já queria deixar ela no hospital? Claro, porque eu sabia, quando ela crescesse, a cobra que ela ia ser. Sabia nada, você não queria ter filho. Olha, João, eu só não morri de depressão, por causa dos meus parentescos, entendeu? Porque se não fossem eles, minha avó e a minha tia. Só, pera um pouquinho, do jeito que eu vejo aqui, do jeito que eu vejo aqui uma dessas situações, é o seguinte, aquilo que eu digo, na hora do namorinho, não posso falar o vocabulário aqui por causa do horário, mas na hora do bem bom, tu tá bonito. Aí, nasce a criança, ela é a culpada? Que muitas coisas ela tem inveja de mim, porque a minha avó, ela prefere tratar eu melhor do que ela. Ah, sim, é filha dela, ela trata bem, só que ela prefere tratar eu melhor do que ela. É impressionante. Bom, você vai revelar o segredo. Vou. Você imagina, eu tô assim, impressionado como você tem uma postura de dizer tantas coisas para não dizer outra palavra, que eu tenho que começar a tomar cuidado com o vocabulário, por causa do horário. Mas, vou dizer, se esse programa fosse à noite, eu ia te dizer outras coisas aqui. Porque, vou te contar, como eu diria dali, o máximo que eu pude dizer ali é que é uma pessoa invejosa. É impressionante. Agora, preste atenção. Você vai fazer uma revelação para a tua filha, que eu considero uma das revelações mais graves que nós tivemos aqui, e pela atitude que você tem tomado com ela. Eu te desculpa, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Me perdoe, me perdoe, mas por eu ter tido uma mãe tão boa, e como eu sempre defendo as mães aqui, você não poderia ter feito isso com a sua filha. Me desculpa. É o que acontece quando a pessoa forma uma família. E quando uma pessoa forma uma família, como a Graça e o Diogo, por exemplo. Vocês não têm ideia do que aconteceu entre esse casal, a Graça e o Diogo. Não são criancinhas, não. Não são jovenzinhos assim, não. Não tem 20 nem 18. A Graça tem 40, o Diogo tem 31. O que essa mulher fez para o marido, o que essa mulher fez para o marido, foi uma barbaridade. O que ela fez, foi uma barbaridade. Fez o marido sofrer, só que depois, e eles têm um filho, três filhos, três filhos. São 13 anos de casado, não são três dias não. Nem 13 dias, nem um mês. São 13 anos de casado. Aí, o homem foi embora. Aí ela se arrependeu. Mas vocês vão ver como é que a vida é. Como eu disse, como dizia Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Continue com a programação local. A Kelly foi conversar com a Graça. Veja o desespero dessa mulher para fazer o marido voltar para ela. Coloca aí. Boa tarde, João. Boa tarde, Kelly. Hoje, nós vamos conhecer a Graça. E ela vai contar um pouquinho sobre o casamento dela e do Diogo. Certo. Foram casados por 12 anos. Tem quatro filhos. Sabe onde está o problema desse casamento, João? A mentira. A Graça, ela escondeu algo muito grave do Diogo. E quando ele descobriu, saiu de casa. Vamos conhecer um pouquinho melhor a história desse casal. Graça, me parece que você conheceu o Diogo no dia do seu aniversário. Me conta um pouquinho como foi. Eu me conheci o Diogo, eu estava fazendo 30 anos. A minha amiga me convidou para ir num bar. Aqui em Osasco, eu morava em Carapicuíba. Chegando lá, encontrei o Diogo. A gente começou a se olhar, rolou uns beijos e tal. Ele me deu o número do telefone dele. Aí, com 15 dias, ele me ligou. A gente veio e tal, apresentou os pais dele para mim e tal. E a gente começou a namorar. Como que foi conhecer os pais do Diogo? A mãe foi fácil. Agora, o pai dele... Era brava? Era. O pai dele perguntou por causa da diferença de idade. Ele mentiu para mim. Falou que ele tinha 20 anos. Não, 25. Aí, eu falei, ah, 5 anos de diferença, né? Com 30. Só que ele tinha acabado de fazer 20 anos. Aí, o pai dele foi e falou, mas você é mais velha e tal, né? O que você quer com o meu filho? Aí, eu falei, eu quero com ele é viver uma vida. Graça, para você, quando você soube essa diferença de idade, naquele momento, você pensou em recuar, em desistir? E teve algum problema para você, essa diferença de idade? Para mim, eu me senti insegura, por ele ser mais novo, entendeu? Podia ser que não desse certo. Eu ia falar, pô, eu vou fazer 40, ele faz 30. Aí, começou, né? Aí, fiquei assim, só pensando. Eu vou fazer, quando eu tiver 50 anos, ele tem 40 anos. E aquilo foi, mas, o tempo foi passando, o Diogo foi mostrando a pessoa que ele é, entendeu? Aí, fiquei segura. Aí, para mim, na boa. Levei isso na boa. Me parece que vocês também foram morar juntos, assim, em um prazo curto, né? Como que foi essa transição do namoro para ele morar com você? Então, o pai dele começou a ficar doente. E ele começou a ficar na minha casa, e aqui, na minha casa, e aqui. E aí, eu cheguei nele, falei para ele, né? Diogo, por que você já não vem para cá? Eu estava grávida do Dioguinho, do meu filho mais, que tem 8 anos hoje. 9, desculpa. Eu já estava grávida do Diogo. Então, eu falei para ele, fica chato, a gente, né? Já vamos ter um filho e tal. Ele falou, ah, mas meu pai está doente. Eu falei, não, sem problema. Pode vir. Aí, ele veio. Aí, a gente ficou cuidando do pai dele, junto, né? Eu já comecei a ajudar, tudo. Mas aí, infelizmente, o pai dele faleceu, né? Aí, a gente saiu, a minha sogra nos convidou para vir morar aqui. Aí, saímos de Carapicuíba e viemos para cá. Moramos 5 anos lá em Carapicuíba, né? E viemos para cá. Me parece que você fez uma coisa sem comunicar o Diogo. E isso deixou ele muito bravo e magoado com você. O que você fez? Então, como a gente tem 12 anos juntos, eu nunca menti para o Diogo. Tudo que eu faço, o Diogo tem que aprovar. Tudo que eu faço também, entendeu? Mas isso eu tive que mentir. Não pude falar para ele, entendeu? Porque ele quer ter outro filho, entendeu? Eu já acho que a quantidade de filho que a gente tem, para mim, está ótimo. Entendeu? Você vê como que está o mundo hoje aí, né? Filho de mais para quê? Eu nunca concordei, entendeu? E sempre falou, vamos ter mais um filho. A gente já tem a Júlia, já tem a Bia, já tem o Dioguinho, o David. Entendeu? O David já está com 18 anos, né? Que é o filho dele de criação. E eu não achei necessário. Eu peguei, fui e fiz uma laqueadura sem ele saber. Me fala um pouquinho, como que era quando você tocava no assunto com o Diogo assim, eu não quero ter mais filho. O que você ouvia, assim, dentro de casa? Ele ficava muito irritado, entendeu? Ficava sem falar comigo dentro de casa. O porquê que eu não queria ter mais um filho com ele, entendeu? Eu tentava explicar para ele, mas ele nunca... Sabe, assim, aquela pessoa, não, eu quero, pronto, e acabou. E eu acho que não é assim. Na minha cabeça, eu acho que não é assim, entendeu? E ele ficava muito nervoso. Chegava até não falar comigo. Passar a semana inteira só bom dia, fazer o necessário, entendeu? Graça, foi fácil conseguir essa cirurgia sem autorização do marido? Porque eu acho que o médico pergunta, né? Se o casal está de acordo. Como que foi? Então, eu usei a minha verbação no meu outro casamento. Apresentei para o médico. Falei para ele que eu era divorciada e não queria ter mais filho, pela responsabilidade que eu tenho com esses quatro, entendeu? E foi fácil demais. Aí eu aproveitei que o Diogo ia fechar um contrato em São José dos Campos. Ia passar uma semana fora. Aí foi quando eu tive a ideia, eu falei para a minha sogra, tem que ser agora. Aí ela pegou, foi comigo. A gente fez o que tinha que fazer. Voltamos. Diogo chegou de viagem. Como que foi, Graça? Foi tenso, né? Porque aí eu tive que contar por eu nunca ter, né? Eu menti só de ir lá e fazer. Mas aí eu falei, eu vou ter que falar a verdade para ele. Aí eu cheguei. A minha sogra do meu lado. Tentamos conversar com ele, mas... Aí foi show. Foi só show. Gritava, falou um monte. Xingou eu, xingou a mãe dele. Nossa, ele ficou revoltado. Bom, isso deve estar sendo difícil para você, né, Graça? Ah, tá, né? Ele é o pai dos meus filhos, né? O tempo também juntos, né? E eles ficam perguntando, por que o pai não está aqui? O que o pai está fazendo na casa da tia Cíntia? Por que a gente tem que ir para lá? Então é muito por quê, entendeu? E eu tenho que responder. Não, o papai brigou, que a mamãe está chateada, entendeu? E a gente começa a conversar. Mas ele não vai parar de vir aqui. O Diogo, ele é o mais velhinho, o mais velho, né? Então o Diogo já tem mais. Aí ele fala, mãe, ele separou meu pai? Eu falo, não, filho. Ele está só com raiva de mim e da avó. Você não vê que ele não fala com a avó e com a mãe? Então as crianças estão sofrendo, eu estou sofrendo, entendeu? E eu queria que ele me perdoasse pelo que eu fiz. E eu queria conhecer a Dona Tereza, sua sogra, eu posso? Pode, eu vou chamar ela para você chamar. Dona Tereza, conta para mim um pouquinho a respeito dessa cirurgia que a Graça fez e que a senhora parece que deu total apoio, né? Dei, dei sim, dei apoio e continuo apoiando ela. Porque acho que ela fez a coisa certa. Eu acho que mais uma criança aqui não daria certo por causa do trabalho da gente. E ela estava certa. Conhecendo o filho que a senhora tem, porque toda mãe conhece muito bem o filho, você acha que o Diogo vai perdoar a Graça? Está meio complicado, está meio difícil dele perdoar. Mas a gente está tentando, está conversando com ele para ver se ele volta atrás, né? Estamos fazendo o possível e o impossível. Bom, nós também vamos fazer o possível para ele, pelo menos, ouvir você, Graça, para ele ir no palco e você tentar convencê-lo a voltar para casa, tá? Eu te desejo muito boa sorte. Obrigada, muito obrigada. Vamos ver, né? Vocês conseguem. Boa sorte que vocês consigam trazer o Diogo de volta para casa, né, Dona Tereza? Com certeza. Vamos tentar. Vamos sim. É com você, João. Vamos receber então aqui a Graça. Pode entrar, Graça. Pode entrar. Ô, Graça. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querida? Senta aqui, Graça, sente aqui. Graça, a sua situação realmente é complicada. Quer dizer que o seu marido queria ter mais filhos. Isso. E você fez uma laqueadura. Você fez uma laqueadura, você só fez diretamente com o médico, você conversou diretamente com o médico e não comunicou com o teu marido? Não. Isso aí foi uma preparação, eu saí. Eu conversei primeiro com o Diogo. O Diogo é o seu marido? Isso. Falei com ele que não dava mais certo a gente ter mais filhos. Certo. A gente já tem a Bia, a Júlia, o Dioguinho. São três filhos. Isso. E um que ele criou, que era meu, do meu primeiro casamento, que já tem 18 anos. Certo. Então eu conversei com ele, pedi, a mãe dele, os irmãos, tudo me apoiaram, mas não, ele começou a insistir, insistir. E a gente tá numa fase da nossa vida que não tem como eu ter um filho. Claro. Entendeu? A gente tava com um projeto, chegamos até esse projeto hoje, de abrir uma empresa, abrimos essa empresa, entendeu? É empreendedor de quê? De Marmitex. Marmitex. Dentro da minha casa mesmo. Certo, certo. Fizemos uma cozinha industrial. Certo. Então ele ficou com aquilo na cabeça. Aí ele foi fechar um contrato, lá em São José. A gente aproveitou. São José dos Campos. Isso. Aí eu e a minha sogra aproveitamos, já tinha acertado tudo com o médico, e falamos, aí vai ser a oportunidade que a gente vai ter de eu fazer essa, né? Aí a gente foi, eu fiz. E aí você fez escondido o tempo que ele tava lá em São José dos Campos? Fiz escondido, peguei a minha certidão, porque o médico pediu, né? Falou, você é mãe solteira? Eu falei, sou. Tenho três filhos, tenho um de 18, tenho mais três de menor. Você não falou que era casada? Não. Jamais. Aí eu não ia conseguir. Porque ele precisava da doença do teu marido. Aí eu peguei... E a tua sogra? A minha sogra concordou. Aí a gente pegou... E de mim, tipo, médico? Isso. Porque como é que eu ia conseguir? Claro, claro. Aí eu catei a verbação do meu outro casamento, mostrei que eu era separada, que... É, ou divorciada, né? Isso, divorciada, né? O averbamento que você está falando, porque é o seguinte, vem na certidão que aconteceu comigo, quando eu casei. Você tem a certidão de casamento, no verso da certidão de casamento vem o averbamento do... Da separação. Isso. Do divórcio. Isso. Então é na própria certidão que vem... Atrás. Atrás que vem a... Aí a gente já volta o nome de solteira. Solteira, exatamente. Aí ele viu baseado nisso, porque com esse teu marido com o Diogo, você está casada a três anos, mas não no papel. Não, no papel. Não no papel. Não. Só amonião estável. Isso. Certo. Aí eu peguei, aí foi comprovado tudo, eu fiz a laqueadura tudo, né? Aí o difícil foi contar pro Diogo, né? Certo. Aí quando você conta pro Diogo? Então, aí ele chegou, eu já estava bem, minha sogra cuidou de mim, né? Porque a minha sogra, eu amo ela, ela é que nem uma mãe pra mim. Então a gente ficou, ela cuidou de mim e tudo. E quando ele chegou, eu tinha que falar. Eu já tinha feito. E aí ele ficou furioso. Eu nunca menti pra ele. Aí eu fiquei ansiosa, ela falou assim... Você não mentiu, mas omitiu. É, mas eu nunca tinha mentido, entendeu? Eu nunca fiz uma coisa sem... Sem consultar. Isso, a gente sempre foi um consultando. Na verdade você não queria mais ser filho? Não, não queria. Tá, muito bem. Eu vou dizer uma coisa a você. A única coisa que eu sei a respeito do Diogo é que ele ficou furioso com a nossa equipe. Mas furioso. Imagina. Furioso. Agora, o que está por trás dessa porta, eu não sei o que aconteceu. Palavra de alma. Eu não sei. Três coisas podem acontecer aqui. Três. Três. Três coisas. Uma delas, abrir a porta, ou graça, ele entrar e não te perdoar. Abrir a porta, ele entrar e te perdoar. Outra, abrir a porta e ele nem estar aqui. O que você quer que eu faça? Abro a porta ou não abro a porta? Já que eu estou aqui, né, João? Eu vim aqui pra isso, né? Eu não sei o que está ali. Você está arriscando. Você está arriscando. Você ama mesmo o seu marido? Com certeza. Eu amo muito. Eu quero pedir perdão pra ele do que eu fiz, né? Porque, como é que a gente vai? É complicado. Doze anos, né? A tua situação está complicada. É doze anos. Quero que ele volte pra casa pra gente continuar a nossa empresa. Só está eu e a mãe dele. A gente teve que arrumar um pequeno. Mas você não quer que ele volte só por causa da empresa? Não, não. É porque você ama mesmo. É que ele faz falta demais, né? Tanto pra mim, pros meus filhos. Será que ele está aqui? Será que ele vai perdoar? Será que ele não está aqui? Três coisas podem acontecer. Pode abrir a porta. Olá, como vai? Muito prazer. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Diogo, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Foi a sua mulher que pediu... Sente aqui, por gentileza. Que lhe procurasse. Eu entendo a situação. Por favor, aqui, querido. Um pouquinho mais pra cá. Pode ficar aqui. Eu entendo a sua situação. Você se sentiu traído tanto pela tua esposa, pela tua mulher, como pela tua mãe. Hoje você está morando com a sua irmã. Estou morando com a minha irmã. Sim. E o que ela me disse aqui, você deve ter ouvido, que você não conversa nem com ela e nem com a sua mãe. A única pessoa, a não ser os seus filhos, que justamente é o filho dela mais velho de outra relação, que leva até você. É exatamente isso que está acontecendo? Positivo, exatamente isso. Maguadíssimo. Muito bem, olha. Você pediu que ele viesse. Se ele vai voltar pra você, não sei. Só ele que pode dizer. Você pediu. Nós conseguimos, pelo menos, trazê-lo aqui. Agora está nas suas mãos. Convencê-lo a voltar pra sua casa. Então, Diogo, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz. Eu sei que não foi certo, mas eu já tinha conversado com você, já tinha falado. A gente está com esse projeto aí, conseguimos. Entendeu? Um filho agora seria o quê? Não é fácil. Se você não é mulher, você não vai entender, entendeu? Porque é nove meses, mamadeira de novo, fralda, pediatra. É tudo, entendeu? Mas você sabia que era meu sonho, né? Então, mas eu errei. Todo mundo erra, entendeu? A sua mãe me deu o maior apoio, sua família. Você sabe que a sua família é a minha. Você sabe que eu não tenho ninguém na vida, só tenho vocês. E a gente está sentindo muito a sua falta. Poxa, antes de você tomar essa decisão, por que você não chegou em mim, não conversou, entendeu? Você tomou a posição sem consultar nada. Eu fiquei só sabendo depois que eu voltei de viagem. Mas eu conversei, eu falei com você. Você que não quis ouvir. Sempre quando a gente tentava conversar, eu falava, você esquece isso, eu quero ter outro filho. Mas a sua vontade não era minha. Você tem que entender isso. Entendeu? Como a gente sempre fez tudo junto. Sempre foi tudo combinado. Porque eu nunca menti para você, Graça. Mas eu nunca menti para você também, Diogo. Eu sempre fui ali, lado a lado com você. Nunca dei motivo para você, entendeu? E para você fazer uma coisa dessa comigo. Agora eu menti alguma coisa, Diogo. A minha pergunta é, você ama a sua mulher? Amo, Diogo. Ama a sua mulher. Se você ama a sua mulher, a sua mulher não quer mais ter filho. Sendo que ela já tem três filhos seus. Ela já tem um filho de uma outra relação. Está certo. Acho que ela errou de ter ido a um médico, ter feito a laqueadura, junto com a sua mãe, sem lhe comunicar. E ainda usou uma verbação do ex-casamento dela, que não foi comigo. Exatamente. Entendeu? Para mim, isso é uma traição. Tudo é complicado. Eu sou de um outro, uma versão de um casamento que já foi há algum tempo. Não, João, mas... Eu sou o nome de solteira. Se eu não fizesse, eu não ia conseguir. Não, eu sei. Se você não fizer, o médico não ia conseguir. Então, você enganou duas pessoas. Você enganou o seu marido e o médico. Imagina o médico que vem disso aqui agora. Então, eu fico imaginando você. Então, isso não é correto também. Então, o que é o que eu posso dizer? A situação é complicada. Mas eu acho que você... Se você ama a sua mulher e ela não quer ter mais filhos, eu acho que você tem que ter, no mínimo, uma conversa. Se você não quer voltar agora, você quer pensar, é um direito teu. Mas, no mínimo, você tem que conversar com a sua mulher. Você não pode também ficar seis meses sem falar com a tua mulher. Você não pode ficar seis meses sem falar com a tua mãe. Você não pode abandonar. Como se o mundo só anda ali e tome do teu lado. Quer dizer, é como se eu não tenho mais mulher, não tenho mãe. Vejo meus filhos só no fim de semana e pronto. Não é bem assim. É que essa história me magoou muito, João Clem. Eu acredito. O que tem no meu lugar? Eu acredito. Me diga uma coisa, Diogo. Não é melhor você pensar antes de voltar? Ou você acha que não merece voltar? Porque uma situação você tem que tomar. Uma coisa, uma decisão você tem que tomar. Ou vai ou racha. Ou você... Eu posso até dar três opiniões. Minha. Ou você termina a relação e fala, olha, não confio, perdi. Segundo, vamos dar um tempo, deixa eu digerir isso aí. E a terceira, você conversar com ela, fazer uma terapia os dois, uma terapia de casal. Ou se não conversarem, voltarem lentamente até voltar a confiança. Agora, o que não pode é você ficar seis meses longe da tua mulher, longe da tua mãe. Principalmente da tua mãe também. Eu acho que não é por aí. Não é assim que vai resolver. A distância só vai fazer uma coisa. Olha, meu, não dê sopa pro azar, hein? Não dê sopa pro azar. Amanhã, passa na rua, passa do lado, uma pessoa encosta nela, eu pede desculpa e tal. Quando vê, se apaixona. Pode acontecer também com você. Então, e aproveita enquanto ela tá pedindo perdão e ela te ama. E se você a ama... Então, mas quem garante que ela não vai errar de novo? Como é que eu vou errar? O que é que eu tenho pra esconder de você, Diogo? A nossa vida sempre... A gente ficou um mês só, já começamos a namorar com um mês, eu já tava grávida. A nossa vida, quando eu te conheci, você sabe, eu só tenho você, eu respiro você. Como é que você sabe? Como é que eu tô acordando agora? Como é que eu tomo café? É complicado. Meus filhos... Entendeu? Você não consegue entender. Você quer pensar ou você... Pra dar uma decisão pra ela, você quer primeiro conversar com ela? Eu queria conversar com ela. Primeiro conversar. Primeiro conversar com ela. Entendeu? A gente vê se vai ser normal tudo de novo. Não vai ter nada de anormal, Diogo. Deixa eu te falar uma coisa. Mas, ele quer ter um tempo, já conseguiu, você já conseguiu uma coisa boa nessa história. Que ele conversar com você. Já foi um adianto, porque o cara tá seis meses sem falar contigo, o Diogo tá seis meses sem falar com a mãe dele. Então, pelo menos, ele tá se comprometendo aqui em rede nacional que vai conversar com você. Vai se aproximar. Vocês vão conversar, vão trocar ideia. Agora, eu acho que, aos pouquinhos, esse casal vai voltar ao normal. Acredito eu. Na verdade, ele tá inseguro. Ele quer ver se essa tua reação é momentânea ou é uma coisa pra valer. Eu vou só dar a mensagem. Voltando. Se você tivesse a oportunidade de ganhar um carro zero quilômetro, pagando apenas 75 centavos por dia. Ou um notebook novinho pra sua família. Então, você precisa continuar assistindo a RedeTV Plus a participar dos sorteios do Festival de Prêmios da Primavera. Se você já é assinante do RedeTV Plus, já tá concorrendo automaticamente. Se não é, acesse agora mesmo redetvplus.com.br ou aponte a câmera para o QR Code aqui da tela. E o pagamento, além de ser bem pouco por dia, não tem complicação. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito toda semana. Tem chances incríveis de ganhar. No Alerta Nacional, você pode levar um Super Notebook positivo e até uma Moto Factor. 125 ABS Yamaha. É incrível, não é? No Mega Senha também sai uma Yamaha. E no Encrenca tem um Super HB20 Sense 1.0. Todos os domingos, no final da programação, você pode levar, não encrenca, um Nivus Comfort Line 200 TS. Que maravilha, hein? Então, assina agora mesmo. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na RedeTV. Ela tá chocada. Quer acontecer que eu seja sincero pra você? Quer que eu seja sincero? Se minha mulher faz uma laqueadura sem eu saber, eu ia ficar furioso também. Desculpa. Então, João, mas... Desculpa eu falar assim. Me perdoe. Mas eu tenho que dar... Eu sou apresentador, já falei, não tenho que dar minha opinião. Mas eu tô falando se fosse comigo. Agora, não quer dizer que eu não perdoaria minha mulher. Óbvio, se eu amo ela, eu perdoo. Se eu amo minha mulher, eu perdoo. Mas a gente vai ter que conversar. Então, o fato dele não querer me perdoar agora, mas mais tarde ele vai ver o que eu fiz foi certo. Tudo bem. Entendeu? Pode ser. Mas o fator não é se fez certo ou fez errado. O fator foi não compartilhar com o marido, fazer uma coisa tão séria, tão grave, que é isso. Ele é o teu marido, ele é o pai dos teus filhos. Tem que ser comunicado. Mas a gente erra, né, João? Claro que erra, por isso que eu tô te falando. Todo mundo tem o direito de errar. É porque eu não te falei? Todo mundo. Por isso que eu tô dizendo. Ele quer gerir isso junto com você, pra poder voltar. Ele tem mais segurança. Se fosse você... Pensa no... Ó, vamos fazer uma coisa. Pensa no celular. A mulher perdoa mais fácil, João. Nem sempre. Ah, sim. Opa, nem sempre. Mulher entende mais. Opa, 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 opa. Depende. Eu acho. Foi épocas. Ah, não. Tá bom. O homem é mais duro. Entendeu? A mulher, ela tem o coração mais fácil. Ela perdoa mais fácil. É muito relativo. É uma ferida. Eu não tô sendo machista e defender o homem, não. Eu acho. Mas depende de situações. Tem homem que perdoa coisa pior, João? Tem situações. Ah, sim. Opa, já vi. Você prefere... Perdoar, você quer conversar primeiro com ela? Olha, Graça, vou ser sincero pra você. Eu, como eu te amo e a gente tem filho, eu posso até a gente tentar voltar de novo. Entendeu? Porque eu amo você muito, amo meus filhos. E a gente pode tentar... É só a mãe, né, Neu? E a minha mãe também, que eu vou conversar com ela. E a gente tentar voltar. Então você vai dar essa oportunidade e vai voltar. Vou, João. Você vai perdoá-la. Vou. Nesse momento. Vou. Perdoa mesmo? De coração, de alma? É? De coração. Então agora beija seu marido. Aí, pronto. Olha lá. É, gente. É complicado. Namoro é complicado. Imagina um casamento de 13 anos, 12 anos e pouco. Tá feliz? Tá emocionado? Tá feliz? Você é um cara do bem, meu. Obrigado, meu. Você é um cara do bem. Vai por mim. Você me passa um cara do bem. E ela também. Ela só deu um vacilo, cara. Ela deu um vacilo. E eu imagino pro homem o que é. A mulher vai fazer uma laqueadora sem comunicar o marido. Agora, pelo amor de Deus, não deixa de conversar com a sua mãe, hein? Jamais. Pelo amor de Deus, ela é sua mãe. Tá? Pode deixar. Um beijinho. Vai com Deus. Parabéns, irmão. Saúde. Obrigado, João. Saúde pra criar os filhos, tá bom? Vamos lá. Agora é a hora. Agora é a hora da verdade. Agora não tem como. Agora é a hora que realmente o Brasil, as pessoas vão ficar chocadas. As pessoas vão ficar indignadas. Eu aposto com quem quiser. Me diga uma coisa. Eu queria falar com você, Emily. De tudo que você viu. De tudo que também você já passou com a sua mãe. Me diga uma coisa. Eu ouvi aqui coisas da sua mãe sobre você o seguinte. Eu não gosto da minha filha. Eu não queria ter minha filha. Eu deveria ter deixado a minha filha no hospital quando nasceu. Eu fiz isso. Eu não gosto dela. Eu não sei o quê. Ela fez isso. Ela fez aquilo. Ok. Eu disse que eu já não prometi. Ela só me critica, né? Mas o lado dela... Eu prometi que não ia me meter mais. Não ia mais. Não ia dar mais a minha opinião. Mas eu não posso deixar de dizer ao telespectador que você que está assistindo o programa desde o início e você que está assistindo agora. Uma mãe chegar e dizer que não gosta da filha, que não queria ter essa filha e que deveria ter deixado a filha no hospital quando nasceu, pra mim é demais. Ô, João, por que você fica me criticando? Eu não estou te criticando. Quando eu assisto o seu programa, toda vez você fala que sua mãe te abandonou. Minha mãe não me abandonou? Sim, você fala... Minha mãe? Você está doida. E por que você fica me criticando? Você não deveria me criticar. Dá licença. Você deve estar assistindo outro programa. O meu não é. Não, você não deveria. Dona Cristiane, por favor. O assunto é a senhora e a sua filha. Não, mas eu estou falando dele aqui. Não, não, não. 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 Quem acompanha meu programa sabe o quanto eu sempre admiro minha mãe. Minha mãe jamais... Você não deveria ficar me dando uma lição de moral. Você... Vai. Eu estou dando lição de moral. Mãe, eu acho que você tem que parar e parar de falar as coisas dele, entendeu? Emili, emili. Você fica quieta que você não tem nada para falar. Emili, dá licença. Não, João, acho absurdo ela falar isso. Não, não, não. Não, deixa eu esclarecer o que a sua mãe falou sobre a minha mãe, porque senão quem não assistiu o programa vai pensar que eu falei da minha mãe uma coisa que eu nunca falei. Pelo contrário. A minha mãe, Dona Laurinda, foi uma mãe maravilhosa para todos os filhos. Agora você está falando isso, mas você falava assim. Então me mostra a gravação que eu falei mal da minha mãe. Minha mãe jamais me abandonou. Eu fui morador de rua no Rio de Janeiro porque eu quis, porque eu saí de casa... Não fica me dando lição de moral não, meu. Querida, porque eu saí de 17 anos de casa para vencer que eu fui para o Rio de Janeiro. Agora minha mãe... Não é um problema seu. Você saiu de casa então. Então, tudo bem. Mas a minha mãe não que me abandonou. Minha mãe foi uma mãe maravilhosa, exemplar. Ela criou os filhos. Minha mãe era lavadeira. Meu pai... Agora você está falando isso. Sempre falei. Agora você está falando isso. Desculpa. Mas você desculpa também. Não, desculpa. Desculpa. Eu vou ter o seguinte, você tá... Porque sua mãe é sua mãe, eu sou eu e cada um é cada um. Então eu respeito você. Agora eu não concordo, desculpa. Eu não concordo que você diga uma coisa dessas que para as pessoas que estão vendo o programa, que não leve, é uma coisa gravíssima. Não pode levar como consideração. Não pode fazer isso. Eu só tô furioso com uma coisa aqui. De uma mãe dizer que ia deixar o filho, ou no caso a filha aqui, no hospital quando nasceu. Não tem. Uma mãe não tem o direito de dizer isso, eu vou deixar no hospital. O que que é isso? Então não tem a criança. Então na hora do bombom lá com o companheiro, tudo bem. Não deu certo no relacionamento, a filha não tem culpa. Então eu não posso um programa, nesse horário, com a audiência que tem, eu não posso concordar que você diga isso, porque tem mães assistindo o programa, tem crianças, tem jovens assistindo o programa, que estão grávidas e de repente pode ir pela tua cabeça e fazer uma bobagem. Ela tinha que dar o exemplo, João. Exatamente. Não façam isso. Não façam isso. Tem um filho, tem um filho. E aí vão ver o que acontece. Tem um filho e vê o que acontece. Não foi bom a hora de fazer? Agora vai ter que ser bom na hora de criar. Então pense, tem mil formas de se precaver. Na sua época, quando ela nasceu com 18 anos, já tinha prevenção. Ninguém é santinho aqui. Eu não sou santinho, você não é santinho, ninguém é santinho. Eu só tô discordando, é uma opinião minha, com o pessoal que eu nem deveria dar, porque eu sou apresentador, mas é mais foda do que eu. Não há condição. Desculpa, me perdoe. Você falar as barbaridades que você falou pra tua filha. Me perdoe. Eu acho que ela já sabia o que ela ia ter que fazer e o papel que ela ia ter de mãe. Então ela deveria ter se conscientizado e antes do que aconteceu com as coisas dela, ela não ter feito isso. E você vai ver o que ela vai... Então ela não deveria ter metido. O pior é o segredo que ela vai revelar. Se não bastasse tudo isso, me perdoe, ô Cristiano. Eu não tô aqui te jogando pedra, não tô te criticando no sentido que eu também não sou santo, ninguém é santo. Eu não tô aqui... Eu tenho meus defeitos, tenho meus acertos. Agora, isso eu não faria jamais. Isso eu tô dando minha palavra. Eu tô só um pouco indignado de você dizer que não queria ter tua filha, que você não gosta da tua filha, que ela prejudicou tua juventude e que se você pudesse, você deixaria tua filha no hospital quando nasceu. Eu não posso concordar com uma coisa dessa. Deixaria. Tá vendo? Então tá bom, eu não vou discutir mais esse assunto que eu vou ficar nervoso. Eu não quero. Me diga uma coisa, você tem certeza que você vai revelar isso? Juventude não, João. Você tem certeza? Juventude não, ela já era adulta, ela já tinha uma cabeça, ela já sabia o que ela tava fazendo. Agora você, quando você então souber o que ela vai revelar pra você é que tu vai ficar furiosa. Aí que o auditório vai ficar indignado, o Brasil inteiro vai ficar indignado. Tá pronto pra revelar? Tô preparada. Tá pronto? Tem certeza? Absoluta? Não quer mudar de ideia? É o seguinte. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia falar mais nada. Prometi. Porque já chega de ouvir coisas que você falou pra essa moça. Ela só tem 18 anos, sua filha. E acho que ela tem até juízo demais. Eu acho que você fala tanto que não gosta dela, que você não gosta dela, que você não gosta dela, que você não gosta dela, que ela deveria ir. Bom, que essa menina acabou até tendo uma cabeça boa. João, eu quero fazer cursos, eu quero fazer as coisas, sabe? Faça. Eu consigo as coisas com o meu esforço, sabe? Só que ela, ela, sabe o que ela, ela não preenche o papel pra mim, não assina nada. Mas você quer formar sua família? Eu quero formar a minha família. Muito bem. Eu quero formar a minha casa, ter as minhas coisas. Muito bem. Tá pronta pra revelar o segredo? Estou. É isso que você quer fazer? É isso. Pode revelar o segredo pra sua filha. João, eu vou falar pra ela que eu conheci um cara, um rapaz. Não, você não precisa falar pra mim, não. Eu sei o seu segredo. Eu quero ver se você olhar nos olhos da tua filha e dizer, também as coisas que você já disse aqui, isso aí também já é água com açúcar. Eu conheci um rapaz e eu vou embora. Eu vou embora com ele. Eu conheci ele na internet. Como assim? Eu gosto dele, ele tá gostando de mim, me deu todo o apoio. Um apoio que você nunca me deu e não vai me dar. Então ele vai me apoiar e eu vou embora com ele. Você também nunca me deu apoio, mãe. E você vai deixar a sua filha com quem? Você nunca me deu apoio, João? Ela nunca me deu apoio. Isso é um absurdo. Eu vou deixar a minha filha, ela se vira. Eu vou deixar ela, ela se vira. Sozinha? Ela não é quadrada. Vem cá, você tem pai? Eu não tenho, João. Você tem irmão? Não tem como me virar. Você tem parente? Não. Se vira. Então como é que você vai deixar a tua filha sozinha? Você vai pra onde? Eu vou pro Japão. Eu... Olha o seguinte... Ô, João, me ajuda. Eu vou pro Japão e eu não quero saber. Fala pra lá do isso, João. Eu não sei o que é que é que é. Fica uma amiga. Você se vira. Eu não quero saber. O problema é seu. Vem aqui, Jujo. Você me tratou mal até hoje. Leva essa menina. Leva essa menina. Leva lá. A menina é meiga, bicho. A menina é carinhosa, afetiva. Não é, João. Obrigado, Brasil. Obrigado pelo carinho. Amanhã eu tô aqui de volta, Brasil.